Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo, último vídeo da semana aqui, nossa análise da nossa movimentação para a gente observar o que o preço pode apresentar para a gente aqui e começar aqui com o Minindice, o que a gente tem amanhã para o Minindice? Ele sinalizou uma alta aqui, rompendo e entrando para esse ponto aqui, a partir desse ponto aqui a gente pode ter uma alta aqui, trabalhar aqui e continuar buscando uma alta, buscar esse ponto, ele pode dar uma segurada nessa região aqui um pouquinho ou romper forte essa região e continuar alta, forte, caso contrário, ele não ultrapasse essa região aqui, ele não ultrapasse essa região, pode vir testar até esse ponto, testar mais até esse ponto, não ultrapassando essa região, se ele cair desse ponto aqui, ultrapassar, ultrapassou esse ponto, ultrapassou esse ponto, rompendo esse ponto aqui, a gente tem alvos longos aqui de queda para baixo, alvos longos de queda aqui para baixo, tá bom? E a gente vai acompanhando o preço, tá? A gente vai acompanhando o preço, então ele pode dar essa movimentada aqui e buscar o trade aqui abaixo, tá? A gente vai ficar bem atento a isso, tem bastante linha, né pessoal? Mas ó, deixa eu lembrar vocês que a gente opera aqui, ó, quando a gente opera aqui, a gente tem todos os nossos trades pontuais, tá? A gente pega o trade no ponto certo, tá? Tem todos os nossos sistemáticos aqui, tá bom? Que a gente acompanha pelo nosso EAD, EAD ShakeTrades, www.shake3.com.br, a nossa galera acompanha junto com a gente lá, ah, um aviso, muita gente entrando no nosso EAD, tá? Entra pelo site lá no nosso EAD, vocês estão entrando no EAD hoje, hoje a gente teve várias operações boas, tem dias que vocês têm que observar o mercado, principalmente iniciantes ou pessoas que não ganham dinheiro, para aprender. Em dias bons, a gente pega operações inteiras boas, em dias ruins, a gente tenta privar vocês de perder dinheiro no mercado, tá? Então assim, é necessário esse entendimento para um planejamento mensal, pelo menos, para vocês começarem a virar e pular da consistência, tá bom? Se quiser aprender, assistir os vídeos lá, é só entrar, tem 100 vídeos lá para assistir. Se você quiser entrar no nosso grupo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, onde você pode estudar, pegar material gratuito, todo material selecionado, é só pegar e estudar, vai vendo na sua plataforma. Eu não tenho plataforma, estou começando agora. Aqui no link na descrição, tem tudo para você. Plataforma, mercado fora do país, mercado do brasileiro, corretor, o que você quiser, está tudo aqui as informações, tá? Os treinamentos, o útil scalp bad boy que fecha a inscrição agora de 15 ou 20. Então, está tudo aqui embaixo, que você quiser precisar, está aqui. E outra coisa, deixa um like que ajuda, gente, eu estou crescendo esse canal, eu vou fazer um, estou fazendo uns vídeos um pouco diferentes aí para vocês, assiste aí, ó, nossos vídeos todos os dias, é a rotina do trader e tal, para ver se você incorpora alguma coisa também. Sempre tentando evoluir vocês, evoluir nosso pessoal aqui. Outra coisa, inscreva-se aqui no canal, porque os vídeos aqui são só para inscritos. Eu vou deixar uma playlist aqui abaixo, que é só para inscritos. Então, inscreva-se no canal para você ter acesso a esses vídeos e conseguir usufruir desses vídeos, tá? E aprender, e aprendendo junto aí, tá? Deixa o like aí, porque é de graça, né? Você já estuda e tal, ajuda mais pessoas e ajuda a gente a crescer mesmo, para motivar um pouco isso aqui, tá bom? Motivar a gente a fazer esses vídeos diários aqui, para vocês e tudo mais, tá? Hoje aqui no Menindes também, deixa eu falar um pouco das operações de hoje aqui no Menindes. Desde a abertura, a gente teve uma operação muito boa aqui, que a galera que segurou aqui, legal, a gente pegou exatamente no ponto aqui, ó, exatamente no ponto, alvo, o alvo daquela operação minha, era uma entrada aqui, alvo aqui, aquela que eu gravei, esse alvo aqui, é um trade limpo, né? Se a gente observar aqui, é um trade limpo, é um trade que não tem, ele não tem, ele não dá repique de preço, ele é um trade inteirinho limpo, ó, ele veio de uma vez, ele não voltou, ele só desceu, pá, bateu aqui, acabou o trade. Ah, mas e aqui, dava para pegar? Dava. Na hora que ele voltou aqui, na hora que ele voltou, fazer o repique aqui, eu entrei no preço e peguei tudo o resto, tá? A gente opera em mais contas, lembrando que aquela conta pequena que a gente disponibiliza aí, para vocês verem o dia a dia, ela é padrão assim, uma pessoa que tem uma conta de 5 mil reais, tá? Só que com o conhecimento. Então, assim, é para ficar mais próximo da realidade de um cara iniciante, tá bom? Aqui, ó, a gente teve esse trade aqui, né? A continuidade, segurei o pessoal nesse trade aqui, com esse alvo aqui, e após esse alvo aqui, após esse primeiro alvo parcial, você poderia segurar até aqui, ó. Então, teve bastante gente que conseguiu segurar esse trade. Outros saíram aqui, né? Que eu falei que podia sair aqui, tá? E outro último trade do dia, foi esse. Esse também foi perfeito. A gente, eu falei desse trade, você podia pegar aqui se você tem medo, você pega até aqui, mas se você tiver paciência, vem com ele até aqui. Na mesma situação, em vez de você ficar perdendo tempo em um mercado ruim, você simplesmente vai só trabalhar no mercado direcional, ó. Um trade direcional. Então, esse aqui a gente vai pegando tranquilo, tá? Em vez de ficar apanhando e tomando stop e tudo mais, lugar que você tem dificuldade de operar, você vai pegar os trades nos melhores pontos. Então, às vezes, não é muito os trades a fazer durante o dia, e às vezes você entra na sala, você é iniciante, está entrando na sala, e entra no momento ruim. Então, você tem que acompanhar, aprender, para poder, em algum dia bom, você aproveitar essas movimentações. Tá bom? Assista primeiramente, quem está chegando na sala, assista primeiramente o nosso vídeo de gerenciamento, é o último vídeo que eu gravei, está gravado lá para vocês. E assistam também, tem um monte de vídeo de conceitos e tudo mais. Assista esses vídeos aí e vamos para cima. Vamos dar uma olhada aqui agora no dólar. No dólar, aqui, pessoal, temos a seguinte situação. Tá? A gente pode abrir, às vezes, com um gap aqui nesse ponto aqui, ele pode testar aqui, né? Testar nessa região, trabalhar aqui e continuar descendo aqui. Tá? Volta a trabalhar aqui. Pode continuar descendo e cair aqui, né? Trabalhar nessa região. Tá? Se ele voltar a romper esse topo aqui, voltar e romper esse topo, ele pode testar aqui, buscar esse ponto ainda e voltar a buscar alta. Tá? E voltar a buscar alta. Nesse ponto aqui ele faz correção também. Tá? E a gente vai ficar atento a esses movimentos aqui. Tá? Vamos ficar atento a esses movimentos. Ah, mas o payroll isso, o payroll aquilo. Beleza. No payroll. Se você tiver a... Entendeu? O payroll você não opera no momento do payroll. Ou você tá dentro da sua operação e aceita. Bota lá um stop de 5 a 6, 7 pontos, a 10 pontos longe do seu ponto que você entrou. Aceitando o negativo, aceitando o stop gain. Às vezes você entra na operação boa. E se você estiver entendendo o que tá fazendo. Se ele pular seu stop, você vai tentar estopar a operação no dedo. Rápido. Tá? Lembrando que você pode tomar um stop grande. Dependendo da movimentação do payroll. Tá? Muito cuidado em querer operar no meio do payroll. Às vezes você não consegue nem entrar nem sair da operação. Só essa ressalva. Então, o payroll, geralmente, você tem que estar na operação pra você poder fazer uma operação boa. Tá? Você tem que ter já feito um dinheiro no dia. Um pouquinho e tal. Só que o payroll, se eu não me engano, é 9 e meia da manhã. Não é o horário melhor dele, né? Mas depois dele, você pode ter uma reação boa. Você pode ter um movimento grande. Se você conseguir pegar esse direcional, segue direcional com ele. Tá? Segue direcional com ele. Toma cuidado. Use o stop. Não façam besteira. Tá bom? E na sala, a gente vai acompanhando com vocês, pessoal. Na sala, a gente vai acompanhando com vocês. E a gente tem uma chance de fazer um trade bem rápido, bem bom aqui amanhã. Tá? Só uma dificuldade se ele abrir aqui nesse ponto aqui. Ou mais ou menos nesse ponto aqui. Porque ele pode bater e voltar. Ultrapassar aqui. Te enrolar um pouco. Você achar que dá venda. Ele sobe. Tá? Então, esses pontos aqui, ele fica... Ele fica... Dá viés nas pessoas. Então, mas a gente vai tirando de letra aí com vocês aí. Qualquer coisa a gente tira vocês do mercado. Se o mercado estiver ruim. E a gente vai explicando aí. Tá bom? Quem estiver no EAD. Quem não estiver no EAD, toma cuidado aí com esses pontos. Os pontos principais, pessoal. Ó. Se você quiser observar os pontos principais longos, é esse ponto, esse ponto e esse ponto aqui. Os pontos longos principais são esses aqui, tá? Esses outros aqui são pontos swing trade, tá? Esses pontilhados aqui, a pessoa pergunta pra mim. São pontos swing trade, grande, tá? Longo, tá? Por exemplo, a gente estava comprado aqui. Se ele rompeu aqui, eu seguro o preço. Até onde? Eu seguro até aqui, ó. Se ele se der bem pra mim, eu vou com ele até aqui, ó. Tá? Lembrando que aqui, eu faço alguma realização parcial. Se ele voltar daqui, eu tenho que estopar a minha operação, tá? De swing trade. Só pra entender, tá? Porque às vezes as pessoas veem isso, um monte de linha. Só que isso aqui faz total sentido pra quem usa essas linhas. Tá bom? Eu uso e tal, eu vejo total sentido nisso aí. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos pra cima, vamos estudar. Desejo aí pra vocês aí uma excelente fim de semana. Descansem, estudem. Sejam bem-vindos no canal. Galera Ultra Scalper Bad Boy, parabéns. Galera Ultra Scalper geral aí, ó. Parabéns. Quem quiser fazer revisão, revisar. Quem já é Ultra Scalper, quiser voltar pro IAD e revisar. Aproveita que a gente tá pegando alvos longos, tá? Bem alvos longos mesmo. Tenta pegar o máximo possível do mercado. Tá bom? Um abraço pra vocês. Fica na paz e até o próximo vídeo aí. Valeu, um abraço. Deixa o like aí, galera. Valeu. Qual a paz e até o próximo vídeo aqui? about aましょう. Aplausos Aplausos